Hoje eu acordei tão cedo e vi que você tinha mudado E fria a mente pra mim dizendo que tudo estava errado Me evitou quando eu te perguntei se era tão grave assim E sem nenhuma explicação me disse que era o fim Quanta indiferença pode ir pra mim já deu A consciência sua, tô legal, valeu Se for não volta mais, não vou correr atrás Não quero mais ouvir de você Quem errou não fui eu, assuma o erro a seu Você me iludiu, foi embora Sem dizer adeus Quanta indiferença pode ir pra mim já deu A consciência sua, tô legal, valeu Se for não volta mais, não vou correr atrás Não quero mais ouvir de você Quem errou não fui eu, assuma o erro a seu Você me iludiu, foi embora Se for não volta mais, não vou correr atrás Não quero mais, não quero mais ouvir de você Quem errou não fui eu, assuma o erro a seu Você me iludiu, foi embora Você me iludiu, foi embora Você me iludiu, foi embora Sem dizer adeus